Mas você sabia que nessa transmissão, nos bastidores, tem umas situações inusitadas, algumas coisas, que a gente nem imagina que acontecem. Eu acho que eu me lembro, eu tô emocionado, tem hora que eu cheguei, me arrepiava todo. É um momento histórico nessa cidade. Ah, sei doido, mas se você não lembra, vamos mostrar agora, passa as imagens aí. Olha aí pra televisão aí, dá o vivo lá, tem gente vivendo em casa. Manda um abraço pra mamãe, pra papai. Não tem não, morreu, mamãe, papai morreu já. Morreu aí, a mulher, o filho, o papagaio, o cachorro, um negócio. Tá tudo bom, graças a Deus. Morreu pra você, filho ingrato. Morreu pra você, minha pessoa. Você perguntou o rapaz aí, põe de novo aí, Roberto Juliões aí. Põe de novo aí, papai, pra mamãe. Eu sabia que a mãe tinha morrido? Morreu pra ele, que é o filho ingrato. Olha aí pra televisão aí, dá o vivo lá, tem gente vivendo em casa. Manda um abraço pra mamãe, pra papai. Não tem não, morreu pra mamãe, papai morreu já. Morreu aí, a mulher, o filho, o papagaio, o cachorro, um negócio. Tá tudo bom, graças a Deus. Tá tudo bem, né? Morreu, o papagaio, o cachorro, tá tudo bom. Papai morreu, mamãe morreu. Você vê o que é transmissão ao vivo, né? A primeira transmissão, a gente tem que rir, porque é inusitado mesmo. Essa tá no TikTok, tá no canal. Isso é uma pérola.